Hora do jantar Gente, os filhotes já estão comendo, olha isso, brigando um, pegando do outro Olha que lindo, nossa mascote comendo tomatinho Nosso lindo angorá jantando Olha que coisa linda, que prato lindo, colorido Mas é medroso Olha que lindo, gente Nosso malhado comendo É isso aí, meus amores Espero que vocês tenham gostado Hoje eu filmei pra vocês aí O jantar dos porquinhos Da Índia Adoram legumes Amam E a criançada já começou a comer também, gente Olha só que coisa fofa Mamãe comendo Tem um lá fazendo arte no caninho Comendo feninho É isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado do videozinho aí dos meus porquinhos Na hora da refeição Curtam e compartilhem com os amigos aí Um forte abraço Fique com Deus E até o nosso próximo vídeo Fique com Deus